Retões da BR-116 no Nordeste, localidade próxima da divisa dos estados Bahia e Pernambuco, conforme postei anteriormente, um trecho diferente desse na localidade do Ibó. Dobra atenção porque tem muitos animais soltos, animais de porte médio, cabra, bodes, nessa vegetação aí que vocês estão vendo, essa vegetação rasteira, vegetação arbustiva, e é bem comum você estar dirigindo e do nada aparecer vários animais. Pessoal, perceberam que esse meu perfil compartilha também muita direção defensiva, informações das rodovias? Por essa razão, eu peço a vocês, me segue aí, hoje estamos com 70 mil seguidores, mas ajuda aí para o perfil crescer mais e eu estar sempre viajando para trazer essas novidades. Vai cortar esse trecho aí, pessoal, assim como vários outros no Nordeste, dobra atenção porque infelizmente tem muitos animais soltos. Não se enganem com essas retas, tenha previsibilidade e dirija com o máximo de cautela.